Deus é o nosso refúgio e força, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos ainda que a terra se dissolve, ou os montes se abalem no seio dos mares. Há uma corrente cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramão nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesta manhã, Deus quebrou os carros e os cavaleiros, que se levantavam contra ti e te deu vitória. Receba um dia diferente e abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.